A CIDADE NO BRASIL Que sombra do amor Oh, que sombra do amor Oh, que sombra do amor Esta dança pegou Nunca mais parou É uma moda bonita Também ela castiça Esta dança pegou Nunca mais parou É uma moda bonita Também ela castiça Oh, que sombra do amor 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 Não há dança igual Oh, que sombra do amor 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 Legenda Adriana Zanotto